Aqui mandamos nós! Aqui mandamos nós! Aqui mandamos nós! Uma manifestação não fará a transformação que Portugal precisa. Este é o tiro de partida, o tiro de partida para aquilo que será a nossa grande batalha por Portugal. O país costuma dizer que uma andorinha não faz a primavera, uma manifestação não faz a primavera, mas é essa primavera lusitana, é essa primavera portuguesa que eu quero que vocês tenham no coração a partir de hoje o maior movimento de sempre, de sempre, de reconquista da alma nacional, de reconquista da nossa identidade e de reconquista desta bandeira que eu tenho aqui e que é nossa, só nossa, e que vai ser nossa até ao fim, e que há de ser nossa até morrer, até morrer, até morrer. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!